Enquanto as mãos deslizam pelas teclas, você poderia supor o que faz cada uma delas? Em tese, é bem simples. No momento em que a mão esquerda segue mania melódica, a da direita fica livre para improvisar. Já na prática, estudo e dedicação serão mais do que fundamentais. Não é mesmo, Lucas? Bom, o órgão é um instrumento que aproveita muito da improvisação e é uma coisa que eu não tenho nem no cravo, com certeza não no piano. Então foi bastante novo para mim, foi um desafio bastante grande, que com certeza eu vou começar a estudar mais a partir de agora. Estamos falando do baixo contínuo, técnica de escrita musical vinda lá do período barroco. A linha do baixo é acompanhada pela harmonia da mão direita, que pode criar livremente. Ao longo da história, o seu uso integrava instrumentos de sons mais graves com outros que faziam acordes mais agudos. O estudo do baixo contínuo hoje é de muita importância, sobretudo pela correta interpretação e execução das obras antigas. Hoje, o baixo contínuo serve para formar instrumentistas no órgão, também chamados de organistas. É o que assegura o italiano Salvatore Pronesti, um dos maiores especialistas do mundo na construção e manutenção de órgãos. Ele também viaja por toda a Europa atuando como compositor e organista. Nós sabemos que os autores antigos escrevevam pouco, não escrevevam quase nada. Então, só a linha guida. E aí, tudo o resto, a cosiddetta mão destra, tudo o que é o riempimento do pentagrama que nos resta, porque as mãos são duas, mas o pentagrama do baixo é só um, nós temos que riempire um pentagrama vuoto. E o pentagrama vuoto riempire a nossa fantasia, sempre rimanendo nos canos da harmonia e do contrapunto, mas vai a riempire, então, com tudo o que falta, com tudo o não escrito, mas que deve ser um pouquinho composto do continuista, que se torna um vero e próprio compositório. O que aparenta ser um piano, na verdade, é um órgão positivo, tipo de órgão pequeno que funciona da mesma maneira que os tradicionais instrumentos de tubos. A diferença reside na facilidade da sua locomoção. A UFPR sediou o primeiro seminário sobre cultura organística. A ideia de resgate e patrimônio nortearam o evento. Então, assim, fazer um evento colaborativo, nós juntamos os próprios cursos da universidade, a loteria, o curso de música, também a Universidade Federal do Paná com a UNESPAR, porque a Escola de Música Belas Artes é nossa parceira. Então, assim, nesse âmbito acadêmico, talvez, seria a ideia de começar esse resgate da cultura organística. A ideia desse evento surgiu em fevereiro, quando da visita do Salvatore, ele realizou um concerto que foi muito prestigiado pelo público, e eu acredito que a palavra-chave para isso é patrimônio, porque o órgão é um instrumento muito antigo e ele tem um acervo musical precioso, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é vinculado necessariamente à igreja, mas como cultura, como produção musical. Então, assim, vamos lá.